A Delegacia da Mulher de Rio Preto vai investigar um suposto estupro contra uma adolescente de 13 anos. O crime teria acontecido no fim de semana. Repórter Melissa Alcântara está na Delegacia de Defesa da Mulher e ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, bom dia pra você, boa semana. Quem teria cometido esse crime? Olá, Casa Grande, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o suspeito é um rapaz de 24 anos, Casa Grande, que seria primo da vítima. E segundo o que foi registrado no boletim de ocorrência, essa adolescente de 13 anos chegou em casa sangrando e com lesões nas pernas e nos braços. E ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a menina foi convidada por esse rapaz então pra ir até a casa da mãe dele, que é tia da menina. Eles foram de ônibus em um determinado ponto, ele obrigou a menina a descer do veículo e forçou ela a entrar em um motel onde o estupro teria acontecido. Após essa situação, ele abandonou essa adolescente no meio da rua, que voltou a pé pra casa e quando chegou contou tudo o que tinha acontecido pra mãe dela. Lá, a mãe desesperada, chamou o corpo de bombeiros, que socorreu a menina, encaminhou ela até a UPA da região norte e de lá ela foi levada ao hospital da criança e maternidade, onde o abuso foi confirmado, Casa Grande. E hoje pela manhã, a nossa produção entrou em contato com esse rapaz de 24 anos, ele negou qualquer situação envolvendo essa menina, disse ainda que não tem nenhum contato com a garota e que no sábado, dia que aconteceu esse crime, ele passou o dia todo com a mulher dele, que está grávida. Antes de desligar, ele ainda comentou que viria, hoje pela manhã, ter aqui a delegacia de defesa da mulher pra prestar todos os esclarecimentos sobre esse fato, mas a gente tá aqui já há algum tempo e por enquanto ele não apareceu, Casa Grande. Uma história bem mal contada que a polícia vai ficar em cima com certeza pra tentar entender e ver quem está mentindo nessa história, se é o suposto agressor ou então se é a vítima. Enfim, é questão de tempo pra que a polícia monte e quebra a cabeça. Obrigado pela participação, Melissa, falando ao vivo de Rio Preto.